Bora lá, vamos fazer aqui 30 cortes medindo 70 centímetros, vamos cortar então o cabo de fibra óptica Vamos medir 70 centímetros de cabo, o primeiro corte servirá como modelo para os demais, vamos lá, vamos pegar o cabo e fazer a conferência aqui com a trena, esse será o primeiro pedaço, na realidade esses pedaços ficarão no sentido vertical, na composição do trançado, porque 70 centímetros será a altura total do sexto, vamos fazer a conferência aqui, 70 centímetros, certinho, esse pedaço servirá de base para cortar os demais, que não vou cortar todos neste momento, mas posteriormente farei o corte dos demais, apenas alguns neste momento, para servir de exemplo, Então estou utilizando o primeiro cabo, já cortado e medindo os demais, Prontinho, já temos dois, e assim podemos cortar mais carros, como eu falei anteriormente, precisaremos de 30 a 32 cabos, então 32 unidades com o mesmo tamanho, mesmo comprimento, 70 centímetros, Deixar a parte, que vou fazer a conferência aqui com o mesmo, com o mesmo tempo, que, como eu falei anteriormente, pelo sexto, eu estou lendo loco, que, como eu falei anteriormente, você pode colocar o mesmo tamanho, mesmo? Que, como eu falei anteriormente, eu tenho uma lista para ter que ter, Eu vou estar aqui mesmo e aí, vocês podem ver, eu vou deixar o mesmo aplicar, para alguns botões, como eu gostar, já vamos fazer um botão, para o mesmo tempo, já é um botão, acho que eu quero fazer a bola, então eu vou deixar o mesmo tempo, vou deixar aqui para fazer isso, entendeu? Agora pessoal vamos preparar a borda do cesto, vamos remover a parte central dessa tampa e deixar somente a borda pois ela utilizaremos na arte, essa mesma borda será a borda do cesto, então com o auxilio de um estilete estou removendo a parte central da tampa, o núcleo da tampa Prontinho, ficamos agora somente com a borda Temos alguns cabos cortados, vamos cortar os demais cabos para prosseguirmos com essa arte E aí 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 para poder passar os cabos ao redor dessa tampa. Lembrando, são 32 cabos medindo 70 cm, então essa divisão que estou fazendo com fita aí, servirá de base para fazer a furação ao redor da tampa. Iremos fazer 32 furos entre as fitas e sobre as fitas, dá um total de 32 furos. Vamos iniciar a furação, estou utilizando uma chave pontiaguda para poder fazer esses furos. Chegou o cachorrinho aí para me ajudar, esse é o Ralph, meu companheiro. Primeiramente estou fazendo os furos sobre as fitas, posteriormente irei furar entre as fitas. Agora vou utilizar um estilete para poder alargar os furos. Posteriormente utilizarei uma chave de fenda. E aí 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 para perfurar o plástico, posteriormente utilizarei o estilete para poder alargar e também a chave de pena. Pronto, agora estou utilizando a chave de fenda para inserir o primeiro cabo, nesse processo de inserção dos cabos, eu utilizo um alicate e dobro a ponta dos cabos, aproximadamente um centímetro de dobra, para poder fixar os cabos nas furações que foram feitas ao redor da tampa. Esse processo se repetirá até completarmos a inserção de todos os cabos. Lembrando, utilizando sempre a chave de fenda, o alicate para dobrar as extremidades dos cabos, até completarmos esse processo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música